Olá, espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campos Avançado Pinhuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais Campos Avançado Pinhuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Dando continuidade aqui ao nosso curso, nós vamos falar, dessa vez, sobre direito ambiental, que é sobre isso que a gente vai falar essa semana, para a gente debater um pouco dentro da nossa disciplina de legislação ambiental, dentro da nossa sessão. Então, a evolução histórica do direito ambiental no Brasil tem basicamente três regimes de evolução. E aí, a gente precisa pensar que elas não são históricas cristalinas, você tem um momento com a ruptura certinho. Não. Você tem um grande volume de fatores e de situações que são juntadas nesses períodos para a gente conseguir compreender melhor. Então, a visão que a gente tem vai de acordo com essas valorizações ético-jurídicas do meio ambiente, que mesmo que sejam diferentes na forma de tratar a degradação ambiental e a natureza, no plano temporal elas são dissociáveis, né? Então, a gente tem uma combinação e sobreposição parcial, em vez de a gente reorganizar e substituir. Então, a gente tem essas etapas aí, que é falado por alguns autores, esses três regimes principais na área do direito ambiental. Então, a gente tem esses regimes. O primeiro é da exploração desse regrado, o Les Ferrés, o segundo é da fase fragmentária e a terceira é a fase holística, certo? A primeira, da exploração desse regrado, vem desde o início da colonização do Brasil, né? Todo o período colonial, até os anos 60 do século XX, né? Que você não tinha nenhuma legislação ambiental. Então, a gente tem que entender isso, também com base na aula anterior, quando a gente falou brevemente sobre as fases da percepção e das preocupações com o meio ambiente. Então, é importante compreender o que nós vimos lá na aula de noções de meio ambiente, para a gente começar a compreender aqui na nossa aula de direito ambiental, né? Então, vinha até os anos 60 do século XX, que não tinha absolutamente nada, né? A ideia era a conquista de novas fronteiras, né? Então, assim, a gente tem uma grande degradação ambiental, porque a relação ser humano-natureza se baseava basicamente nisso, com o aumento da produção e era tudo isso que interessava. Então, o traço preponderante desse regime é a omissão legislativa. Não tinha absolutamente nada que falava sobre isso, não tinha uma legislação. Certo? Esse é o resumo da primeira fase. A segunda fase, a fragmentária, começa com a tutela dispersa, que vai dos anos 60 até 1981, que em 1981 começa, a gente tem o Plano Nacional de Meio Ambiente, né? E aí vai para a terceira fase. Então, durante esse período de aproximadamente 20 anos, começa uma percepção da degradação do meio ambiente, né? Começa, então, a ter ideia utilitária, né? Tutelando aquilo que tivesse interesse econômico, mas ainda uma visão reducionista do objeto, fatiando o meio ambiente, negando holisticamente o que é o meio ambiente, né? Mas começa a ter as primeiras legislações. O antigo Código Florestal de 65, o Código de Caças, o da responsabilidade por danos nucleares, são alguns exemplos dessa fase fragmentária da tutela dispersa. E nesse período, o maior destaque é, em 73, a criação da SEMA, da Secretaria Especial do Meio Ambiente, que era subordinada ao Ministério do Interior, ainda durante a ditadura militar, tá? Essa é a segunda fase em resumo, que é a segunda fase fragmentária. A terceira fase holística, começa com a Política Nacional de Meio Ambiente, né? O PNMA, em 1981, que o meio ambiente passa a ser, então, protegido e visto de maneira integral. E aí, o ordenamento jurídico brasileiro começa a incorporar vários fatores, como meia-rima, princípio, objetivo, etc. Só que a gente ainda não tinha uma proteção constitucional do meio ambiente. Isso só vai surgir com a Constituição Cidadã, em 88. Então, você não tinha como legitimar a intervenção legislativa protecionista do meio ambiente. Então, os legisladores dessa época, culminando, inclusive, com alguns da Constituinte, buscaram, então, fundamentos nos dispositivos relacionados à saúde. O argumento que se usava na época é que ela não podia ser assegurada, ou seja, a saúde não podia ser assegurada com o ambiente degradado. Então, começou-se a usar essa argumentação da saúde para começar a tratar o meio ambiente, além dos debates de produção, de consumo, etc. Como isso não era suficiente, porque o meio ambiente não é só isso, a gente já viu, inclusive, na aula de noções do meio ambiente, que foi a aula passada, é importante, então, começar a pensar no meio ambiente como tal, porque ele não é só um bem essencial ao ser humano, ele é indivisível. Você não tem como dividir o meio ambiente. Isso é muito importante de ser pensado. Então, nessa fase, você começa a ter essa percepção e essa preocupação sobre como tratar o meio ambiente. E aí, a gente tem quatro marcos recentes na proteção ambiental, que vai, não tem 50 anos. O PNMA, Política Nacional de Meio Ambiente, que nós já falamos, as ações civis públicas relacionadas ao meio ambiente, de 85, a Constituição Federal, que traz o meio ambiente, como a gente viu na aula passada, e a Lei da Natureza, de 98, que são marcos importantes para a proteção ambiental, culminando depois com todas as legislações ambientais que a gente teve desde então. Mas nós vamos falar das principais. E aí, o direito ambiental, pegando essa vertente que nós vimos aí das grandes caracterizações que tiveram desse período, a gente pode dizer que o direito ambiental é novo. É uma disciplina relativamente nova. Exatamente porque o debate ambiental ainda é novo. Então, falar sobre direito ambiental é uma coisa que ainda, se comparado a outras áreas do direito especial, é uma grande novidade. Falar sobre preservação de meio ambiente ainda é uma coisa nova. Outra característica, ele é autônomo. Ele não está literalmente vinculado a nada. Então, ele tem que ser pensado como algo próprio. E tem por objeto ordenar a qualidade do meio ambiente, pensando na qualidade de vida de todos os seres, inclusive os seres humanos, como a gente já debateu também na aula introdutória sobre o meio ambiente. E o direito ambiental, ele não está excluído e sozinho. Ele se relaciona com outros ramos do direito, constitucional, administrativo, etc. E essa relação é muito importante para a criação do seu ordenamento jurídico que começou na prática a partir dos anos 80 do século passado. E é fundamental a gente lembrar que trata de direito difuso. Que é aquele que o titular é indeterminado. Ou seja, é de tudo e de todos. Então, o meio ambiente é algo que está presente para todos os seres humanos. E um dano ao meio ambiente é um dano para todos os seres humanos. E precisa ser visto como tal. Então, essas são algumas das características do direito ambiental. Então, o direito ambiental, ele está no direito de terceira geração. Aquele que nós vimos. Então, o direito ambiental, como área, ele está inserido nessa terceira geração. E aí, para a gente identificar as gerações, a gente tem que ver o papel do Estado naquele momento histórico. E qual que é o papel do Estado em cada um dos momentos históricos? Vamos ver essas gerações, então, para facilitar a nossa compreensão. A primeira geração são aqueles direitos que ganharam força com a Revolução Francesa, a liberdade, igualdade, fraternidade. vem o artigo primeiro da Declaração dos Direitos do Ser Humano como cidadão, está lá presente, né? E aí, a base é a ideia da Revolução Francesa, né? Como eu já disse anteriormente, com destaque para a liberdade. Então, o Estado, nessa primeira geração, tem uma característica liberal, Estado mínimo, né? Então, essa é a característica que se tem na primeira geração. Só que, para oferecer dignidade ao ser humano, o Estado tem que ter limitações no seu agir. Então, começa um debate sobre qual papel também o Estado tem que adotar, pensando na preservação do meio ambiente, pensando na importância que o Estado precisa ter também com serviços essenciais para todos os cidadãos, né? Então, essa ideia de primeira geração funcionou de maneira, é, mais ou menos, né? Até a Revolução Industrial, né? Com a Revolução Industrial, a necessidade de empregabilidade, surgimento das grandes cidades, então, você tem uma mudança nessa concepção, né? Inclusive, do que vem a ser o Estado. E aí, a gente tem a segunda geração, né? Que é quando a gente tem os direitos voltados ao bem-estar, a ideia de providência, a importância do Estado participando da vida do cidadão, e tem como base a igualdade. Começa a ter o debate sobre os direitos econômicos, sociais, as legislações trabalhistas, os caráteres culturais, né? Então, a segunda geração tem como característica a preponderância de interesse por uma das partes na busca do equilíbrio. O Estado passa a ter, além da obrigação de não fazer coisa alguma contra o indivíduo, também de fazer alguma coisa, né? Então, agora, a gente começa a ter o Estado, o Estado de bem-estar social. A gente começa a ter um Estado presente na vida do cidadão, com o grande exemplo aqui no caso do Brasil, da era Vargas. Mas a gente tem, também, nessa segunda geração, um grande exemplo que vai ter a nível mundial, que é a Revolução Russa, o surgimento da União Soviética com vários direitos civis que até então eram renegados para os trabalhadores. Então, você tem esse grande exemplo na conjuntura mundial que pressiona, então, os países capitalistas a saírem dessa primeira geração de fato e virem para a segunda geração trazendo direitos sociais para os trabalhadores de forma geral, com direitos econômicos, sociais, o surgimento da CLT, entre outras legislações. E aí, tanto no primeiro momento quanto nesse segundo momento, é o ser humano o titular que é pensado nessa geração. Certo? Depois, a gente tem a terceira geração que é, ainda no, já indo para o final do século XX, que é a ameaça aos interesses difusos, ameaça aos interesses da coletividade, a possibilidade de destruição do meio ambiente na prática, que tem como base a ideia de solidariedade, que o Estado precisa criar ferramentas para tutelar os interesses difusos onde o titular não é mais individual. Então, agora começa a tutela dos interesses fundamentais e aí o meio ambiente começa a ser pensado. É por isso que a gente coloca que o direito ambiental ele está dentro da terceira geração, né, pensando numa ideia de solidariedade. É aí que está presente essa concepção. Então, merece algumas observações. A primeira delas, que o meio ambiente não é só um direito fundamental de interesse de toda a coletividade e um país, é um direito transfronteiriço, ou seja, a preocupação com o meio ambiente ela não é relacionada só a um país, ela é um problema mundial. Então, ela precisa ser pensada como concepções mundiais para a preservação do meio ambiente, mas a preservação de todos os lugares e não somente alguns enxergando alguns lugares como o jardim botânico de outros, não é por aí. A ideia do meio ambiente precisa ser a ideia da preservação com o desenvolvimento econômico sustentável. Isso é muito importante. Outra consideração é que ele pode ser pensado por protocolos ou tratados internacionais com discussão de políticas pro-ambientais além dos limites de um território geográfico de um país. Isso é interessante de ser pensado, mas a gente precisa respeitar essa questão das fronteiras porque tem um fator fundamental que é o desenvolvimento social, econômico sustentável dos países. A gente tem os países ainda em desenvolvimento, temos os países desenvolvidos e nós precisamos garantir condições para que esses países em desenvolvimento possam atingir o pleno desenvolvimento como outros países conseguiram no passado. Então as discussões ambientais de políticas além dos limites do território geográfico ela precisa ser pensada levando em conta as características e as caracterizações de cada um dos países. E aí a gente tem os debates sobre direitos de quarta geração que alguns autores defendem a tutela de direitos fundamentais internacionais ligados a minorias ao pluralismo pensando num sentido global. Mais uma vez eu sou um pouco crítico a isso porque eu enxergo que as fronteiras dos países têm um papel fundamental para o seu desenvolvimento. Então o direito de quarta geração precisa ser pensado levando em conta as características de cada país. Então a gente tem que essas gerações primeiro, segundo e terceiro não vão se excluir não vão se substituir mas vão se somar porque tudo acontece num tempo presente em que você tem essas conformações acontecendo ao mesmo tempo a disputa de ideias ideias antigas as novas ideias tudo isso se degladiando no campo ideológico político para que se chegue a conclusões e essas dimensões se limitam às fronteiras estatais e os defensores dos direitos de quarta dimensão pensam em ir além das fronteiras de um país como se fosse possível um país pensar por outros é uma questão que merece um pouco de reflexão e ainda tem os defensores de uma quinta dimensão pensando a quinta dimensão como o direito da natureza com alguns extremistas a turma do crescimento zero que defende inclusive para alguns até o sacrifício do ser humano para salvar a natureza eu acho um pouco exagerado tanto os direitos da quarta quanto da quinta dimensão e acho que os debates precisam ser ao longo dessas três fronteiras enxergando o meio ambiente como uma das formas de preservação mas também de desenvolvimento dos países então a gente tem aqui um conceito que a gente traz de direito ambiental da professora Marli de Onset respiração desses materiais que a gente está trazendo nessa disciplina onde tem o direito ambiental como ciência jurídica que estuda, analisa e discute os problemas inerentes ao uso e apropriação dos bens e serviços ambientais bem como por meio de normas e princípios propõe medidas e instrumentos com vista a harmonizar a relação do meio ambiente com o ser humano de forma a obter as melhores condições de vida no planeta para as presentes e futuras gerações veja que é uma definição baseada também na ideia de desenvolvimento sustentável que tem lá no relatório Butler essa é uma definição interessante que a gente traz como conceito de direito ambiental e aí esse direito ambiental a gente tem que pensar no objeto e no objetivo o objeto direito ambiental é o meio ambiente todas as formas de meio ambiente então a ideia do direito ambiental é trabalhar em cima do meio ambiente obviamente e o objetivo é compatibilizar direitos até então antagônicos com vistas ao desenvolvimento sustentável ou seja juntar ideias antagônicas pensando no melhor para a sociedade e para aquele ambiente de maneira sustentável então a gente tem como os destinos das normas do direito ambiental todas as formas de vida a ideia de pensar o ser humano como centro único titular de direitos é uma ideia já vencida então todas as formas de vida são pensadas como destino das normas do direito ambiental e essa natureza dessas normas são normas do direito público que vão tutelar os bens jurídicos difusos que nós já vimos o que é então como aquilo é de todo mundo você não tem um dono específico pertence a toda sociedade e essas normas então vão atingir situações em curso de maneira que o interesse público seja prevalente sobre o privado então tem que se pensar sempre no interesse público quando observa essas questões relacionadas ao meio ambiente dentro da ótica do direito ambiental inclusive levando em conta não aplicação de direito adquirido e de retroatividade que são ideias presentes no direito mas o direito ambiental o direito como um todo mas o direito ambiental trabalha com essa ideia de não aplicar o direito adquirido e nem retroatividade ou seja está aberto ao debate de maneira a buscar formas melhores e mais possíveis de preservar aquele bem ambiental e aí como que você tutela um bem ambiental que é um bem difuso e lembrando que um bem difuso é aquele que é relevante para a sociedade o indivíduo não pode dispor sem afetar a coletividade ou seja de todos e todas então na esfera ambiental a gente tem que postular tanto de forma individual como coletivo difusa então a gente tem várias formas de pensar e de agir pensando nesse bem como um bem difuso e aí a gente tem esse quadro de interesses que é legal da gente observar a gente tem os interesses individuais objeto definido pessoas determinadas origem comum efeitos limitados entre as partes e aí o exemplo é batido de um carro que é um interesse individual aí a gente tem o interesse coletivo estricto senso que são interesses indivisíveis os interessados são determináveis um grupo uma categoria etc surgem das circunstâncias do direito e o efeito estende a um grupo um grupo consórcio uma categoria de trabalho e são interesses coletivos aí a gente tem o interesse coletivo lá para o senso que são também interesses indivisíveis mas os interesses são indeterminados indetermináveis e se unem por um evento por uma ameaça forma de prejudicar os interesses e decorre de circunstâncias fáticas por exemplo a água o ar ou alguém resolver destruir o Cristo redentor ou seja o prejuízo de um interessado acarreta o prejuízo de outro e a defesa de um é a defesa do outro como a preservação da água a luta contra os poluentes do ar etc então veja como a gente tem essas variabilidades de interesses que vão ser importantes para a gente compreender como isso se dá de forma difusa com o meio ambiente e ainda tem os interesses individuais homogêneos que são os interesses individuais mas presentes em certas circunstâncias por um tratamento processual coletivo como se fosse a mesma natureza dos difusos e coletivos são interesses divisíveis que podem ser atribuídos aos interessados com titulares identificados porém na dimensão processual então veja que a gente tem esses quatro tipos e pensando no meio ambiente como um bem difuso a gente vai encerrar a aula com esse exemplo aqui que é a tutela dos interesses como o mesmo exemplo o mesmo evento pode ter vários interesses lesados ou seja vamos no exemplo o fornecedor divulga que produz um derivado de leite que baixa o colesterol e coloca à venda as pessoas utilizam e não tem efeito prometido o que pode acontecer cada indivíduo pode ingressar com uma demanda postulando pelos prejuízos suportados aí nesse caso direito da defesa de interesse individual que a gente tem no segundo tipo a gente pode ter vários feitos podem ser interpostos interpostos postulando pelos prejuízos causados o juiz ao apreciar os feitos percebe que pode dar tratamento processual coletivo nesse caso é diante de defesa de interesse individual homogêneo que é o rosinha aí que está no nosso quadro de interesses agora a gente pode ainda ter um dos legitimados pode propor uma ação civil pública pedindo tutela para determinar o recolhimento do produto nesse caso a gente está na defesa de interesse difuso que é esse não sei que cor é essa aí entre o preto e o rosa e aí nesse caso a gente está diante da defesa do interesse difuso ou seja nesse caso concreto nesse exemplo que a gente traz o que difere cada um deles é o pedido então um evento pode ter vários interesses lesados como a gente vê nesse quadro de interesses levando em conta portanto que o bem ambiental é um bem difuso beleza é isso que eu trouxe para essa aula sobre direito ambiental para a gente trazer e fazer o nosso debate ao longo da nossa disciplina beleza a gente se vê na próxima aula tchau tchau e até lá tchau 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 tchau